Podcast Show em Vendas com César Frazão Podcast Show em Vendas, tudo bem com você, meu vendedor, minha vendedora? O nosso tema de hoje será as três principais causas de um mês fraco de vendas. Eu não sei em qual momento você estará ouvindo esse podcast, ele está disponível aí nas principais plataformas, mas eu estou gravando ele no início do mês, isso significa que acabamos de fechar um mês. E eu entrei em contato com alguns clientes e vendedores e perguntei, e aí, como é que foi o mês? O mês foi bom? Fechou muitas vendas? Bateu meta? Conta pra mim. E cara, o que eu mais ouvi foi choradeira. Ah, o mês foi difícil, o mês não foi bom, não ganhei dinheiro, mal consegui pagar as contas, vou ter que deixar o cartão de crédito estourar, mês difícil, a concorrência não ajudou, nossa, estou pensando em sair da profissão, estava dizendo que estão de mal a pior, foi só choradeira que eu ouvi. Então, eu resolvi gravar esse podcast com as três prováveis causas de vendedores terem um mês de vendas difícil, para que você evite que isso aconteça com você. Provável causa número um, pouca prospecção. Quando o vendedor não vai atrás de clientes novos, ele não busca clientes novos, ele tem um funil de vendas vazio, e quando ele tem um funil de vendas vazio, ele terá poucas vendas. Então, imagine comigo, você já viu aqui ou ouviu em outros podcasts, se você precisa ter contato com 100 clientes para gerar aproximadamente 30 propostas, e dessas 30 propostas, 10 vão levar adiante e você fechará no final 3 vendas. Então, você precisou de 100 contatos para ter 3 vendas. Agora, imagine nessa mesma proporção, se o vendedor falar apenas com 30 pessoas. Com 30 pessoas, ele terá aproximadamente 7, 6 propostas, levará adiante e talvez feche uma venda, talvez, porque o funil de vendas foi vazio. Então, ir atrás de novos clientes, aumentar o número de novas propostas é muito importante para garantir um mês de faturamento bom. Salvo exceções àqueles vendedores e empresas que têm uma carteira de clientes tão grande que não conseguem dar conta e não precisam ir atrás de novos clientes. Pode se dar ao luxo de viver só da carteira de clientes. Mas isso não é o caso da maioria. Então, não ir atrás de novos clientes pode resultar num mês difícil de vendas. O provável causa número 2 é fazer apresentações com pouca energia, pouco entusiasmo, pouca vibração. Há vendedores que falam assim, mas eu até vou atrás de clientes, eu fiz bastante prospecção, eu fiz bastante ligação, mas quando vai ver, a qualidade está muito baixa. Estava falando deitado na cadeira, quando é um vendedor de telemarketing, fazendo apresentações sem brilho, sem emoção, sem vibração, sem aquela garra, sem encantar o cliente. E aí não adianta nada, o cliente não compra, sabe? Vender não está fácil. Se o vendedor não se dedicar de coração, ele não consegue fechar a venda. É muito parecido com exercícios ginásticos no crossfit. Então, quando você vai fazer um ringo muscle up, um bar muscle up, um exercício na barra, meu, se você não se jogar de verdade mesmo, se não for com vontade, com toda a tua força, você não faz o exercício, porque ele exige muito do corpo. E vendas é a mesma coisa, se você vai fazer uma prospecção e não se jogar de verdade, não falar com vontade, não fazer do coração, a venda não ocorre. Não adianta só falar, você tem que desenhar na cabeça do cliente, você tem que emocionar o cliente para poder vender bem. E o terceiro provável erro em vendas, causa do fracasso de um mês difícil, pode ser erros de vendas. Erros na abordagem, não ganhar a credibilidade do cliente, não passar confiança, não estar com o marketing pessoal adequado, não fazer perguntas corretas, não justificar para o cliente os benefícios, não ter bons argumentos quando o cliente coloca uma objeção, ser fraco no fechamento, deixando o cliente escapar. Então, erros em termos de técnicas de vendas, podem prejudicar o negócio e botar tudo por água abaixo. É por isso que tem que estudar vendas, se aperfeiçoar em técnicas de vendas. Senão, a venda não ocorre. E eu quero aqui deixar uma observação. Se seu mercado passou por uma situação difícil, uma situação atípica, alguma coisa que não é comum, e isso impactou suas vendas por ordem política ou econômica, mais ainda é que precisa caprichar nos itens 1 e 2, buscar novos clientes e fazer boas apresentações. Porque em tempos difíceis, nós não podemos nos dar o luxo de errar. Então, espero que esse podcast tenha sido útil para você, vendedor, vendedora, você é empreendedor, e para você que é líder, para multiplicar isso à sua equipe, para que tenham meses de fartura, meses de bater metas, se Deus quiser, meses de muitas vendas, ao invés de meses de dificuldade. Esse é o podcast Show em Vendas, torcendo aí para o seu sucesso. Muito obrigado, fica com Deus, bom mês pela frente e sucesso aí para você. Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.